Olá! Boa noite a todos. Quem aqui já deu de trem? Cadê a Marina? Vale aquele trenzinho do vinho lá de Bento Gonçalves, tá? Esse vale. Bom, eu queria dizer para vocês que nós estamos num trem, trem movimento, o trem do rápido avanço da tecnologia. E por que eu usei a metáfora do trem para dizer que a gente está embarcado nesse trem rumo ao futuro e ao trem da tecnologia? Porque o trem foi realmente, nos últimos 150 anos, uma das maiores ferramentas da humanidade para abrir novas fronteiras, abrir novos mercados. É claro que diminuiu isso, mas nos últimos, de 100 anos para trás, o trem foi fundamental para o avanço da humanidade e para o avanço dos negócios. E refletindo sobre novas tecnologias ou ideias que impactam gerações, três delas me ocorreram rapidamente. Três tão impactantes, tão importantes, que eu acho que não impactaram apenas gerações, mas impactaram a humanidade como um todo. Vou falar um pouquinho dessas, vamos um pouquinho voltar para a história, há bastante tempo atrás, falar um pouquinho de história, sempre bom. Primeira criação, a primeira invenção, a primeira coisa que eu queria comentar é a prensa tipográfica de Gutenberg. Gutenberg trouxe a prensa, não foi ele que inventou, mas ele trouxe a prensa tipográfica, a prensa de tipos móveis, foi uma ideia criada na China, mas muito pouco utilizada até então. Gutenberg trouxe para a Alemanha, para a Europa, no século XV, a prensa, e ele mudou o mundo a partir daí. A partir da prensa de Gutenberg, textos e livros puderam ser impressos em larga escala. Até então, eu não sei se vocês viram nos filmes ou não vão lembrar, porque é muito antigo, mas os monges, eles copiavam os textos e escreviam os livros à mão. E isso, vocês podem imaginar, dificuldade das pessoas aprenderem a ler, estudar dessa forma. Com a prensa de Gutenberg, isso terminou, a Europa finalmente passou a ser alfabetizada, muita coisa aconteceu, por exemplo, a cisão da igreja católica se deu em função justamente da prensa usada por Martinho Lutero na Alemanha. Martinho Lutero começou a imprimir suas ideias e divulgar pela Alemanha e pela Europa toda, isso provocou a cisão da igreja. Bom, eu acredito que, é claro que são épocas completamente diferentes, mas a ideia, a criação, o uso dessa prensa na Europa naquela época causou um impacto muito, muito, muito maior do que o impacto provocado recentemente pelo uso maciço por todos nós da internet. Bom, a segunda invenção, a segunda criação que eu gostaria de lembrar é a invenção de James Watt. James Watt criou a máquina a vapor e com isso, de novo, o mundo foi modificado, porque a produção em larga escala foi possível. As fábricas, como a gente conhece hoje, foram criadas a partir da Revolução Industrial, que nasceu em função da máquina a vapor do James Watt. Com isso veio a teoria da administração, com isso veio o marketing, com isso veio o consumismo. Pela primeira vez na história, o homem passou a produzir algo além da demanda, com isso veio o consumismo. Ou seja, hoje nós compramos, gastamos dinheiro, ganhamos dinheiro, compramos coisas que a gente não precisa. O maior par das coisas, se a gente for pensar um pouco, a gente não precisa. O consumismo nasceu justamente do fato do homem poder produzir mais do que a demanda. E a terceira invenção, criação ou novidade que eu queria mostrar para vocês, aconteceu já muito mais perto da nossa época. Em 1959, Robert Noyce patenteou o microchip. Ele desenvolveu o microchip a partir de uma lâmina de silício. Por isso ele passou a ser conhecido como um fundador, talvez, do Silicon Valley. O microchip, ele permitiu a miniaturização de circuitos eletrônicos, portanto, permitiu a produção, a criação de computadores. E com isso, Robert Noyce proporcionou para nós a revolução digital pela qual a gente vem passando até hoje. Nós continuamos no meio dos tempos modernos, dos tempos da revolução digital. A revolução digital, ela vem fazendo com que a gente passe a viver de uma forma completamente diferente do que a gente vivia há muito pouco tempo atrás. No final do século XX, no final do século passado, nós passamos a nos deparar com computadores, a usar computadores, aplicativos, softwares, dispositivos móveis. Tudo isso fez com que o nosso jeito de se comportar, o nosso comportamento mudasse, a nossa forma de comunicação mudasse, enfim, a nossa forma de trabalhar, de estudar, a nossa forma de consumir mudasse bastante. E o consumo, justamente o consumo, a forma como a gente compra as coisas, a forma como o varejo trabalha, isso foi uma das coisas que mais foi mudada com o impacto da revolução digital. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso com a construção da Bematec, empresa que eu criei com o meu sócio, o Volney, depois o mestrado. Nós, no início da década de 90, aqui em Curitiba, criamos uma empresa para trabalhar justamente em automação comercial. A Bematec, ela inovou, ela construiu ferramentas novas do varejo, interagir com o consumidor e nós pudemos, com a Bematec, trazer para o Brasil, trazer para cá novas tecnologias que foram criadas lá fora, mas também criamos coisas novas aqui. Bom, a Bematec, ela teve um sucesso grande, a partir justamente da aplicação dessas novas tecnologias do varejo. Essas novidades, essas coisas novas que vêm acontecendo, elas não pararam por aí. Hoje, a maioria de vocês conhece o supermercado Amazon Go, que permite, com câmeras e com inteligência artificial, que você possa simplesmente fazer as compras e sair do mercado sem pagar, sem passar pelo checkout. Outra inovação no varejo é o uso do smartphone que vocês têm aí. O smartphone hoje, ele é capaz de ouvir as conversas que vocês têm. E com isso, ele passa a fazer pushes, ou ele passa a indicar coisas que vocês devem comprar. Ou seja, tomem cuidado com o que vocês estão falando, porque o smartphone hoje ouve vocês e consegue indicar compras para vocês a partir do uso de inteligência artificial de novas tecnologias. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu passei de empreendedor para investidor. Ou seja, a partir de 2010, eu me aposentei da Bematec e passei a investir em novos empreendedores de tecnologia. Bom, um dos projetos nos quais eu investi foi justamente um projeto que trata de inovação, mas não mais no varejo, e sim na sala de aula e nas salas de reunião ou nos escritórios hoje em dia. Podia pegar uma água para mim, por favor? Eu investi há cerca de cinco anos atrás numa empresa de Dublin, numa empresa da Irlanda, chamada Wrapped Touch. A Wrapped, ela desenvolveu, ela já tem mais de 60 patentes no mundo todo e ela desenvolveu uma nova tecnologia touch, não para telas pequenas como do smartphone ou para os tablets, mas ela desenvolveu uma tecnologia multi-touch para painéis gigantes, para telas imensas como essa aqui que vocês têm na frente dessa sala. Com essa tecnologia da Wrapped, com essa novidade da Wrapped, o Google, que adquiriu essa tecnologia, não adquiriu a empresa, mas adquiriu a tecnologia, o Google, ele passou a desenvolver e a usar como base para novas salas de reunião ou salas de aula esses painéis gigantes, esses whiteboards gigantes que dispensam agora o giz ou a caneta. Você usa o teu próprio dedo ou uma caneta passiva para tocar na tela e fazer desenhos e se comunicar com o mundo todo. Ou seja, é a base de uma nova tecnologia que o Google está criando de sala de reuniões, de colaboração. Hoje você já consegue, usando o Jamboard, usando tecnologias do Google, colaborar no mundo inteiro, fazendo reuniões com pessoas que estão na Austrália, nos Estados Unidos, na Suécia, em Curitiba, como se essas pessoas estivessem presentes na mesma sala. Ou seja, a percepção que você tem é que está todo mundo no mesmo ambiente, colaborando, se reunindo. Bom, além do Jamboard, com a tecnologia da Rapp, na qual eu investi, o Google está desenvolvendo outras ferramentas que estão dentro da sala de reuniões, como, por exemplo, o uso do Google Duplex para conduzir as reuniões que são desenvolvidas. Ou seja, o Google Duplex já consegue hoje organizar uma reunião, pautar uma reunião, anotar os temas discutidos na reunião, anotar ações que devem ser desenvolvidas a partir da reunião e fazer follow-up para as pessoas que participaram daquela reunião. Ou seja, o impacto disso, o impacto que isso vai provocar, a partir de agora, é um impacto enorme, é um impacto imenso. Bom, o mundo realmente já não é mais o que era há muito pouco tempo atrás. Ele está mudando muito rapidamente em função dessas tecnologias todas. Falando ainda de assistentes pessoais, recentemente, no final do ano, e isso viralizou, o Google Duplex, que é esse assistente pessoal do Google, ele foi programado, foi orientado para fazer uma reserva de uma mesa num restaurante em Nova York. E a conversa foi gravada e por isso viralizou. É uma conversa extremamente natural, onde o Google Duplex, ele conversa com o atendente do restaurante e o atendente não tem a mínima ideia de que ele está falando com o assistente virtual. Isso causou um impacto muito grande e eu fiz uma reflexão sobre isso e fico pensando, imagina a hora que do outro lado, no restaurante, quem atender foi a Apple Siri ou a Amazon Alexa. Vai ser muito engraçado você perceber Google Duplex falando com Apple Siri ou daqui a pouco entra também na conversa a Amazon Alexa e aí eles passam a discutir alguma questão que nos envolve. Ou seja, o meu assistente vai estar falando com o teu assistente que vai estar falando com o assistente daquela pessoa ali, da Marina. É engraçado, interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Ou seja, o que os nossos assistentes vão estar armando em nosso nome. Uma outra situação interessante que eu queria trazer aqui para vocês é imagine o seguinte, imagine que o meu assistente pessoal, ele telefona para um colega de trabalho que me conhece para marcar um churrasco, para marcar um jantar, para marcar uma reunião. Só que, vamos um pouco além, imaginem que esse assistente pessoal foi programado por mim para falar com a minha voz. Ficção científica, né? Isso aconteceu recentemente já numa empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Eles programaram um assistente pessoal para conversar com um amigo dessa pessoa, colega de trabalho, e a pessoa que conversou com o assistente pessoal, com a voz da pessoa original, não sabia que era o assistente pessoal. Ele achava que estava conversando realmente com aquela pessoa. De novo, isso aconteceu recentemente, não é ficção. Então, a gente percebe que os desafios que a gente tem que enfrentar a partir de agora são muito diferentes profissionais, pessoais, dos desafios que a gente enfrentava até pouco tempo. Hoje, já se ensina em escolas para crianças conceitos de inteligência artificial, programação de computadores, big data e coisas do gênero. Isso não é só em São Francisco. Eu estava conversando aqui com uma pessoa de Ponta Grossa que tem uma escola que ensina exatamente isso para as crianças. Estou falando de Ponta Grossa, interior do Paraná, aqui. Como é que a gente vai aprender a se relacionar com um programa de computador inteligente? Como é que a gente vai aprender a se relacionar com um computador, com inteligência artificial? Existem já cursos sendo dados justamente para tentar resolver isso, tentar melhorar essa situação. Em Dublin, na Irlanda, existe um curso na Universidade de Dublin que chama-se justamente Computational Social Science que tenta resolver esse problema, tenta trabalhar esse problema, tenta ver como é que a gente vai conseguir lidar com esse tipo de tecnologia. As crianças estão aprendendo esse tipo de coisa, ou seja, as pessoas leigos estão aprendendo esse tipo de coisa, não é para se tornarem programadores de computadores, engenheiros de computação, engenheiros de inteligência artificial. Elas estão aprendendo isso para poderem lidar melhor com essas tecnologias que estão vindo aí, para poderem utilizar justamente essas tecnologias que estão vindo aí para melhorar suas vidas, suas atividades e seu futuro. Elas vão precisar conviver com esse tipo de coisa. Eu queria voltar à minha metáfora original do trem e fazer um desafio, propor um desafio para vocês. O trem, ele tem uma locomotiva e na locomotiva esse é o trem da evolução, esse é o trem que vai para o futuro, esse é o trem do avanço tecnológico. Esse trem, ele tem uma locomotiva com os maquinistas que estão determinando quais os caminhos estão sendo trilhados, determinando a velocidade do trem, enfim, eles estão operando as várias variáveis que existem para você trilhar esse caminho do futuro. Nesse trem, existem pessoas como nós, que estão confortavelmente sentadas, curtindo a viagem, aproveitando essa viagem, acompanhando esse trem para o futuro. Porém, existem algumas pessoas que estão fora do trem, perderam o trem por ignorância, perderam o trem por atraso, perderam o trem porque simplesmente não sabiam que deveriam pegar esse trem. E a pergunta final que eu coloco para vocês aqui é, em qual desses três grupos vocês pretendem estar? De novo, o impacto dessas tecnologias está aí e vai aumentar cada vez mais. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui são maquinistas. Outros tantos como eu estamos confortavelmente sentados, curtindo a viagem, acompanhando essa viagem, indo para o futuro. Mas eu espero que não tenha ninguém aqui sentado no banco, dormindo e perdendo o trem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.